Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão, então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no top dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no top dos comentários, bora pra notícia! É isso mesmo, nação, segundo informações, o Flamengo contrata Claudinho. Isso mesmo, o brasileiro Claudinho que está atuando na equipe do Zenit da Rússia, segundo as notícias, está acertado com o Flamengo e chegará ao clube carioca para a disputa aí do ano de 2023 em diante, tá bom? Claudinho aí, que como eu disse, está na equipe do Zenit, está com o desejo de deixar a equipe russa, está com o desejo de retornar ao futebol brasileiro, os empresários dele ofereceram ele ao Flamengo, o Flamengo achou uma boa ideia, foi atrás então, entrou num acordo com os empresários e com o jogador e segundo as informações já está numa negociação bem avançada com a equipe do Zenit, tá bom? O Flamengo pode pagar algo em torno ali de 15 milhões de euros para contratar o Claudinho, tá? 15 milhões de euros, dá algo ali de 60, 70 milhões de reais na cotação atual. É um valor um pouco alto? É, mas é um jogador de qualidade e o Flamengo sabe que precisa de jogadores de qualidade para manter aí o pique, o ritmo que o clube exerceu durante este ano. Beleza, nação? Resumindo para vocês essa informação, tá? Então, Claudinho já está acertado com o Flamengo, o Flamengo agora faz ali os últimos trâmites, os últimos detalhes para poder finalizar o negócio com a equipe russa, com a equipe do Zenit, para que o atleta seja liberado e venha atuar aí no Mengão, beleza? Lembrando que muito provavelmente o negócio deve acontecer aí nesses próximos dias, porque como eu disse, já está praticamente acertado o valor a ser pago, algo em torno de 15 milhões de euros, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos também, tá? Então, está aí por esse detalhe, finalizar ali o negócio com o Zenit, chegar ao valor estipulado, ainda estão em negociações e por isso aí nos próximos dias o anúncio oficial das partes deve ocorrer, deve acontecer, tá bom, nação? Então, resumindo para vocês, essa é a informação, deixe a opinião de vocês nos comentários, se o Claudinho é um bom nome para o Mengão, sabemos que o Flamengo corre sérios riscos de perder vários jogadores de qualidade ao final deste ano, principalmente do meio para a frente, beleza? Então é isso, forte abraço, falou!